É isso onde eu e tal verá 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 Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia É isso onde eu e tal verá ielsa e glória, 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 gl Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Glória, 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 aleluia Peço hoje em tal ver a raiva Peço hoje em tal ver a raiva Peço hoje em tal ver a raiva Peço hoje em tal ver a raiva